O Deus que abre porta onde não tem parede Que põe água na rocha pra matar tua sede O Deus que fez o cego enxergar, está agindo aqui neste lugar O Deus que fez o paralítico andar, que fez o mar se abrir e Israel passar O Deus que no passado fez milagres, continua a operar O Deus que devolveu a vida em Naim, do vale o exército ele fez surgir Por onde Jesus passa, deixa as marcas no lugar Ele está aqui, comece a sentir Sabe por quê? Porque Jesus está na casa Quando ele chega em pé, não bate retirada Está curando, renovando, de hoje não passa A morte não resiste, tem que dar lugar à vida Basta uma palavra, porque Jesus está na casa Não existe impossível quando ele fala Ele faz cessar o vento, o mar ele acalma Está portando o laço, desperdaçando o muralha Deus está na casa O Deus que recebeu a vida em Naim, do vale o exército ele fez surgir Por onde ele passa, deixa as marcas no lugar Ele está aqui, comece a sentir Levanta tua mão pra receber Porque Jesus está na casa Quando ele chega em pé, não bate retirada Está curando, renovando, de hoje não passa A morte não resiste, tem que dar lugar à vida Basta uma palavra, porque Jesus está na casa Não existe impossível quando ele fala Ele faz cessar o vento, o mar ele acalma Está portando o laço, desperdaçando o muralha Deus está na casa Quem crê que ele está nessa casa? A Bíblia fala que a filha de Jai estava morta E Jesus quando chegou naquela casa Ele ressuscitou a menina E nesta noite aqui, ele está chegando pra você Eu não sei o que está morto Mas ele vai dar vida Porque quando ele chega na casa Tem vida Tem milagre Tem poder Tem libertação Tem unção Tem hoje, Jesus está na tua casa Tem vida Tem depressão Sai desse corpo agora Só deixa a mente agora Receba agora Porque Jesus está chegando na casa Você que está em casa me ouvindo Com morante de ansiedade e depressão Escuta essa aí Levanta a mão Deus está na casa Deus entrou na causa Deus está curando Está acontecendo Deus está na casa Deus entrou na causa Deus está curando Deus entrou na causa Deus entrou na causa Porque Jesus está na causa Jesus entrou na auto Quando Ele chega e vem Ele está curando Ele entrou na casa Deus entrou na rich tech Deus entrou na O laço despedaçando muralha Levanta a mão, irmão Porque Jesus está na casa Onde eu vou deixar de ferro Você é direito de nada A morte não resiste Tem que dar lugar à vida Faz com uma palavra Porque Jesus está na casa Não existe impossível Quando Ele fala Ele faz cessar o vento Vai vir a casa Ele está na casa Jesus está na casa Ele já chegou Ele está na casa Deus entrou na casa Deus está agulhando Está acontecendo